Fala galera, tudo tranquilo? Snowflakes, eu estou aqui em São Paulo para o workshop lá na ArtWalks, serão dois dias de workshop, dia 20 e dia 21, aguardo todos vocês lá, espero ter muita gente lá atrás de conhecimento, atrás de conhecer os produtos da Soft, para tirar dúvidas, para bater papo, trocar experiências. Então, esses workshops que eu tenho feito pelo Brasil aí são muito produtivos, porque, além de eu passar um pouco do que eu sei, do que eu conheço dos produtos da Soft, eu escuto muitas histórias, muitas conversas, muito bate-papo com o pessoal, e ao contrário que as pessoas pensam, eu não só ensino, eu não só tenho coisas a ensinar, mas eu aprendo muito, eu escuto muitas pessoas, escuto as deficiências e as maiores dificuldades que cada um tem, eu falo tanto com pessoas que estão começando na área, quanto pessoas que já estão há algum tempo, já são profissionais, então, cada um tem uma história para contar, uma dificuldade que encontra, que está encontrando, então, eu sempre estou aprendendo também. Se você não pode ir, não vai poder ir em algum dos workshops, estou gravando essa série de vídeos aí, sobre todos os workshops que eu tenho participado, para que você possa ter uma noção do que é um workshop da Soft, do que é apresentado, tá? E para você que vai ter um workshop na sua cidade, para você já ir se familiarizando aí com o evento inteiro, ok? Então, assiste aí mais um pedacinho aí do workshop lá na Artworks da Soft 99. Valeu, um abraço! Tchau! 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 Aqui, no caso, eu vou fazer só a descontaminação do ponto. Aqui, no caso, eu vou fazer só a descontaminação do ponto. Aqui, no caso, eu vou fazer só a descontaminação do ponto. Aqui, no caso, eu vou fazer só a descontaminação do ponto. Aqui, no caso, eu vou fazer só a descontaminação do ponto. Aqui, no caso, eu vou fazer só a descontaminação do ponto. Aqui, no caso, eu vou fazer só a descontaminação do ponto. Aqui, no caso, eu vou fazer só a descontaminação do ponto. Aqui, no caso, eu vou fazer só a descontaminação do ponto. Aqui, no caso, eu vou fazer só a descontaminação do ponto. Aqui, no caso, eu vou fazer só a descontaminação do ponto. Aqui, no caso, eu vou fazer só a descontaminação do ponto. Um, dois, três... Um, dois, três... Um, dois, três... Um, dois, três...